Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Lígia e hoje eu vim trazer pra vocês aqui três opções excelentes para o tarot Rider Raidsmith. Por quê? Quase todo dia eu recebo gente me mandando mensagem Ah Lígia, eu quero muito comprar um tarot Rider Raidsmith, que você tanto recomenda, mas eu não tenho dinheiro pra comprar da US Games, ou é muito caro, ou demora muito pra chegar, ou eu quero comprar e sei lá, vai demorar dois meses e aqui no Brasil tá muito caro, enfim, por uma infinidade de motivos aí, né? Inclusive pessoas que estão começando Ah, eu não sei se eu quero investir aí 200, 300, 400 reais num deck, então você poderia me dar outras opções, né? De outras versões do tarot Rider Raidsmith? Sim, eu posso e eu trouxe aqui três opções legais aí pra você adquirir, tá? O link das três está na descrição do vídeo, como sempre, tá bom? Vou mostrar e falar um pouquinho de cada um deles aqui Então vamos lá, já deixa esse like aí, se você gosta que eu faço essas listas assim, os melhores decks disso, melhores decks daquilo Se você tiver alguma, como é que fala? Alguma sugestão, deixa aí nos comentários, tá? Então vamos ver aqui, opções de Rider Raidsmith Olha que bonitos esses três aqui, eu gosto muito dos dois primeiros, o terceiro eu não gosto muito, mas eu vou explicar porquê, tá bom? Mas, gente, é claro que da US Games a qualidade é maravilhosa, mas isso não quer dizer que as outras editoras também não fazem uma qualidade boa, tá? Eu tenho vários aqui, se vocês quiserem eu mostro todos os que eu tenho, eu tenho o Radiant, o Universal, eu tenho o Centennial, eu tenho vários aqui, se vocês quiserem eu mostro, tá? Mas aqui eu trouxe outras opções pra que vocês possam ter o deck de vocês sem ficar preso, né? Só com a US Games, que é maravilhosa, tá? Não tô falando mal aqui, por favor Vamos começar com o meu preferido, que é o Radiant Esse aqui, são de outras editoras, tá? Esse aqui é da Lois Carabel, Radiant Wise Spirit Tarot Link na descrição, como eu falei Tem resenha dele aqui no canal, tá? Tem unboxing dele, ele é muito bom Vem numa caixinha mega dura Qualidade muito boa, tá? O meu aqui eu usei bastante já, tá? Não tá caro na Amazon, comparado com os da US Games, ó Vem um livrinho Um livretinho aqui Inclusive vem em português O meu veio em português, tá vendo aqui, ó Significado das cargas É claro que você não vai aprender tudo nesse livrinho aqui É evidente, né, gente? Mas é uma porta de entrada já, tá? Então vem aqui, ó Um resuminho Fica legal esse formato de vídeo, né, gente? É tão bom a gente poder mostrar E aparecer a cara aqui Tá? Então vai ter aqui uns resuminhos e tal Bem resumidinho E vamos falar das cartas, ó Esse aqui é o verso dele, tá? São cartas que brilham um pouco Olha aqui as luzes dando reflexo Tem uma gramatura um pouco grossa Então é uma carta grossona, tá? Pra quem, não sei se você gosta ou não O tamanho dele é normal E ele é sem bordas Eu gosto bem dele porque ele é sem bordas Ó, vou mostrar algumas cartas aqui pra vocês verem, tá? Já tem unboxing dele aqui Mas mesmo assim eu vou mostrar, tá, gente? Não me custa nada mostrar algumas cartas aqui pra vocês Pra vocês verem a qualidade e tal Bonito, né? Esse aqui você pode comprar sem medo Eu uso muito o meu Gosto pra caramba, tá? Ó Daí você vai falar Esses que você tá mostrando são iguaizinhos Pode ter uma ou outra diferença Né? Um rabinho do bichinho que era pra cima Daí eles colocam pra baixo Tá? É... Mas em linhas gerais É igual Esse aqui eu acho que ele é o mais Fidedigno, né? Vamos dizer assim O mais parecido mesmo É, eu deveria até fazer uma comparação, né? O dia que eu tiver tempo eu faço uma comparação Mas Pelo que a minha memória fala, gente Ele é igual Esse aqui, tá? Se tiver alguma diferença Vai ser bem pequena mesmo Mesmo Que eu não notei Porque eu nunca peguei pra comparar mesmo Esse outro Eu vou falar do nacional Ele tem umas diferenças Mas esse aqui Se vocês ouvirem barulho, gente São as crianças aqui em casa Fazendo muito barulho nas férias Tá? Ok Já mostrei esse aqui Super recomendo Quero comprar Não tenho dinheiro Esse aqui não é baratíssimo Mas é um preço ok Tá, gente? Então Ó Excelente esse aqui, tá? É o meu preferido Das versões Que não são Da iOS Games Então esse é o primeiro colocado O segundo colocado É o Tarot Vintage Vocês sabem que eu gosto De tudo que é vintage Inclusive eu sou uma pessoa vintage Né? Porque eu sou velha Tô brincando, gente Eu gosto muito de coisas vintage Que tem essa aparência De ser um pouco mais velho Né? Tem o Aquele deckzinho Acho que é o Huntable Lenormand Que também segue essa linha aqui De parecer um pouco envelhecido Esse é da Lua Scarabell Também Tá? Arthur Edward Waite And Pamela Coleman Smith Tá? Pelo que eu lembro Esse daqui Ele é bem parecido Bem fidedigno também Tá? Posso estar errado? Posso A gente sempre pode estar errado, né? Conforme eu falei Eu nunca peguei carta a carta Pra comparar Mas esse aqui, ó É muito legal Tem também A unboxing dele aqui no canal Tem em português Aqui, ó No livrinho Tá? Pra você Ver ali Né? Algumas coisinhas Não preciso, né? Fazer a palestra aqui De estúdio Vai procurar livros Blá, 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 né? Vocês sabem Não precisa nem ficar falando Isso daí Que vocês assistem Mil vídeos de tarô Que eu sei Vocês estão cansados Dessa conversa já Tá bom, ó? É muito legal Poder mostrar assim, né? Gente Com essa qualidade Tô muito feliz, viu? Com o meu Estudiozinho da Globo aqui Tá? Então Vamos ver as cartas agora Esse aqui eu gosto muito Ele é um pouquinho mais magro Você tá vendo? Ó, mais estreitinho As cartas são mate O que me agrada muito Ó, o fundo Só que ele tem essa característica De parecer envelhecido Ele foi feito assim, ó Olha aqui Como é que é Pra dar a impressão Que ele é envelhecido Por isso que ele chama vintage, né? Pra dar aquela impressão assim Bem da cartomante Que usou muito, sabe? Ó Mas aqui as figuras são iguais Eu gosto muito desse tipo Lembrando Esses daqui São os que não são Da US Games A US Games ficou muitos anos Dominando, né? Os direitos autorais Desse deck Agora eu não sei se é porque Fez 100 anos E as coisas quando fazem 100 anos Ficam de domínio público Ou seja Todo mundo pode Editar e publicar Tipo Pequeno Príncipe, né? Pequeno Príncipe é um livro De domínio público Eu posso fazer uma edição Do Pequeno Príncipe Se eu quiser Então não sei se foi por isso Que outras editoras Começaram a fazer, tá? Mas ó, pra mim é igualzinho Se tiver alguma diferença É bem pequena Mas eu acredito Que não tenha não Que seja essa questão Do domínio público, tá? Por isso que a Lua Scarabell Pegou pra fazer Eu adoro essa aparência Assim de cartas envelhecidas Acho divertido E gosto de usar ele Em par com o Rantablo que eu falei Pra vocês, tá? Já viram, né? Ok Agora vamos pra opção 3 Que é a minha Menos querida Mas eu trouxe aqui Por quê? Porque é um deck nacional Esse aqui não deve ter Unboxing no canal Por quê? Quando eu comecei Namorar com meu marido Eu dei pra ele Esse aqui Que era aniversário dele E tal E eu não tinha tempo De encomendar E naquela época Não tinha encomenda De deck Que nem é hoje também Não ia dar tempo Eu queria dar um presente Pra ele E eu dei uma bola De cristal Que tá aqui atrás Deixa pra aí Opa Tá vendo aqui? Que tem uma bolinha de cristal Não sei se vocês vão enxergar Daí Essa bolinha de cristal Eu dei pra ele Já peguei de volta E esse é nacional E a caixinha tá velha Porque ele usa Esse daqui E eu comprei O mais baratinho Por falta de opção Esse aqui Ainda é editado É de edição nacional Da editora Isis A qualidade Não é tão boa Como os demais Aqui que eu mostrei Mas também serve Pra quem tá começando Tá gente? Ele serve pra quem tá começando Não vamos dispensar O negócio também Muita gente usa E dá pra jogar Normalmente com ele Esse verso aqui São cartas que brilham Tá vendo? Ela vai refletir Então é questão de gosto A qualidade da carta Ela é fina Não é tão boa Se você for fazer Aquelas loucuras de Assim sabe Vai rebentar tudo Tá bom? Então já vou ser sincera Com vocês aí E aqui Nesse aqui Realmente ele tem Umas diferençazinhas Tá? Aqui a gente vê Que é uma releitura Não é igualzinho O traço da Pâmela De jeito nenhum Deixa eu colocar Mais pra cá Pra não ficar dando Reflexo do flash Aqui ó Ó tá vendo? O imperador aqui Já é outro É outro cidadão Aqui E esse aqui Vem com a A legenda em português Com as letras Aqui do lado Então esse aqui Gente é uma releitura Ele não é Igualzinho o original Os dois primeiros Que eu mostrei São iguais sim Esses daqui não são Tá? Dá pra você ver Que é outro traço Outras pessoas Aqui ó É parecido Mas é outra coisa Não sei se eles fizeram isso Por causa de direitos autorais Ou sei lá por quê Como é que rola Esse negócio Dos direitos autorais Tá? Conforme eu falei Eu acho que é domínio público Mas não sei como é que funciona Pra editar as coisas Aqui ó Tá vendo? O leão tá bem mais brabo Tem questão do rabo pra cima Rabo pra baixo Uma aluna minha Veio falar assim Ah Elígia Aquele tarô lá nacional Eu não sei se é na carta da força Que o rabo tá pra cima ou pra baixo Sei lá Não lembro qual carta que é Também Tá? Então você vê que é parecido Mas não é igual E também a edição não é maravilhosa Mas tá aqui uma opção a mais aí Pra quem quiser Pra quem achar Pertinente Ok? Então Da editora Isis Eu vou deixar os três links aí Na descrição Certo? Espero ter ajudado aí Em alguma coisa Essa é uma pergunta muito recorrente Que eu recebo quase todo dia Né? Então Agora já tá aí o vídeo no canal Certo? Então É isso Espero que vocês tenham gostado Que tenha sido útil Deixa o like Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau